Olá, este tutorial vem apresentar para os candidatos cotistas aprovados no processo de ingresso do IFPE como realizar o envio de suas documentações para a realização da matrícula. Para acessar o sistema de envio das documentações, você deve acessar ingresso.ispe.edu.be Você será redirecionado para esta página, vai clicar no botão entrar na parte superior do lado direito do seu monitor clicar no botão entrar, será redirecionado para a página de acesso à sua conta, onde deve informar o seu CPF lembrando que deve ser o mesmo CPF utilizado na inscrição, deve corresponder ao CPF do candidato após informar a senha, clique no botão entrar, quando fizer o acesso, vocês vão visualizar na parte superior da tela que aparecerá os menus, vocês irão em Minas Matrículas, se você foi aprovado, na lista de classificação, consta o seu nome, irá aparecer o botão Matricular-se, esse botão só vai aparecer para aqueles candidatos que foram aprovados dentro das vagas. Clique no botão Matricular-se, irá aparecer para vocês a página com os seus dados que já foram informados durante a inscrição, onde vai trazer os seus dados pessoais, o campus que você está concorrendo a modalidade, a vaga que você também está concorrendo e abaixo, todas as documentações que devem ser enviadas lembrando que os documentos que irão aparecer vai variar de candidato para candidato, pois as documentações só irão aparecer conforme o tipo da vaga que está sendo concorrida, como também se o candidato ele é maior ou menor de idade, irá aparecer somente as documentações necessárias para a sua vaga. Neste caso, estamos simulando um candidato que está concorrendo a uma vaga de cotista, por renda, autodeclarado preto pardo indígena e uma pessoa com deficiência. Então, esse candidato vai precisar comprovar que é oriundo de escola pública, é o primeiro critério para satisfazer um estudante cotista e depois comprovar a renda, que ele recebe menos que um salário e meio per capita, vai precisar comprovar que ele é uma pessoa preto pardo indígena. Lembrando que essa declaração, ela já foi confirmada durante a inscrição, durante a matrícula, não é necessário enviar nenhum documento que comprove e é preto pardo indígena, pois a condição, ela já foi aferida durante o processo de inscrição. E esse candidato também precisa comprovar que é uma pessoa com deficiência anexando o laudo médico. Para inserir as documentações, o candidato deve se atentar à extensão do arquivo que está sendo anexado, pois só são não aceito arquivos na extensão PDF, JPG e JPEG, com o tamanho máximo de 25 MB. Então, outra extensão ou superior a essa capacidade, o sistema não vai aceitar. Para anexar os documentos, basta clicar no botão escolher arquivo e selecionar o arquivo desejado. Recomendo separar todos os arquivos em uma pasta separada e depois adicionar os arquivos um por um. Por exemplo, para adicionar seu final de nascimento ou casamento do candidato, basta escolher no botão escolher arquivo, escolher o documento que corresponde ao arquivo a ser anexado. Lembrar de ter bastante atenção ao selecionar o arquivo para não enviar um arquivo no local errado, pois isso pode ser caso de reprovação da análise do documento. Selecionei o arquivo, clicou em abrir, o documento já foi anexado. Repare que irá aparecer o nome do arquivo, vai aparecer o nome do arquivo ao lado do botão escolher. O próximo arquivo, foco 3x4, clique em escolher arquivo e insere o documento que corresponde à foto. Documento de identificação do candidato, clique em escolher arquivo e adiciona o documento de identificação do candidato. Como o candidato é cotista, deve anexar o comprovante de escolaridade e estudou em escola pública. Então, certificado e conclusão do ensino fundamental e história escolar, considerando que o nosso exemplo é de um estudante que foi aprovado para o curso integrado ao nível médio, clique em escolher arquivo e localizo o documento referente ao que está sendo solicitado. História. Documento de identificação do responsável legal. Esse documento só ele é solicitado quando o candidato ele é menor de idade. Então, clique aqui em escolher arquivo e seleciona o documento do responsável legal. A declaração que estudou em escola pública. Escolha arquivo e vai selecionar o anexo que estudou em escola pública. O laudo médico. Clique em escolha arquivo e seleciona o laudo médico. Como no nosso exemplo, já fizemos a comprovação da escolaridade do estudante, que realmente estudou em escola pública. Anexando o histórico e a declaração, estudou integralmente em escola pública. Fizemos a comprovação do laudo médico, para comprovar que ele é o estudante cotista, uma pessoa com deficiência. E agora falta comprovar a renda. Que esse candidato, ele tem uma renda per capita inferior a um salário e meio. Então, como fazer essa comprovação? Primeiro deve saber que todo candidato cotista por renda, ele deve fazer a comprovação que recebe até um salário e meio per capita, que corresponde ao valor de R$ 1.953,00, baseado com o salário mínimo de janeiro de 2023. Em todos os integrantes do grupo familiar do candidato, ele precisa comprovar a renda. Todas as pessoas que residam com o candidato e são maiores de 16 anos. Caso que a pessoa for desempregada ou não tiver uma renda formal, mesmo assim, deve fazer a comprovação. Uma das dificuldades do candidato é fazer o cálculo da renda bruta familiar e da renda per capita. Então, vou mostrar mais adiante como fazer esse cálculo, sabendo que a renda per capita, ela corresponde ao somatório da renda familiar dividida pelo total da quantidade de pessoas que residem com o candidato. É muito importante salientar que os candidatos que possuem cadastro único ou cadastro único, ele recebe algum auxílio do governo federal, ele possui um número de edificação social, basta apenas este documento comprovatório que tem o cadastro da família ou pode ser o espelho do cadastro único ou a folha resumo, basta esse único documento, ele já é suficiente para fazer a comprovação da renda do candidato. Então, para retirar esse comprovante do cadastro único, o candidato pode acessar este link, que vai estar disponível logo abaixo do vídeo, o candidato pode também estar acessando o aplicativo no seu celular ou pode se dirigir ao centro de referência de assistência social, que é o CRAS, mais perto de sua residência. Lembrando que o comprovante do cadastro único, obrigatoriamente precisa constar o nome do candidato como integrante da família, e esse documento, ele é suficiente para comprovar a renda desse candidato. Todos os candidatos que concorrem à vaga por renda, ele deve preencher o formulário de verificação de renda, onde devem ser inseridos os dados do candidato, devem ser informados a renda familiar bruta e a renda familiar per capita, como também relacionar todas as pessoas que residem com o candidato. O candidato, primeiramente, ele precisa definir qual é o seu grupo familiar e entende-se para o grupo familiar todas as pessoas que moram na mesma residência ou candidato. Vamos tomar como exemplo, um grupo familiar formado por cinco membros, onde desses cinco incluem o candidato, que possui 17 anos de idade, ele não possui renda, mas ele precisa fazer a comprovação por ser maior de 16 anos, composto pelos responsáveis legais, pai que possui uma renda formal de dois salários mínimos, a mãe uma renda informal de 100 reais. A renda formal é aquela que pode ser comprovada através de contracheque e carteira assinada. A renda informal é aquela que a pessoa não possui um documento para fazer a comprovação, não possui um contracheque, por exemplo. Neste caso, vai ter um anexo do EGTAL e esta pessoa pode preencher este documento e informar qual é a renda e a atividade que exerceu. Esse grupo familiar também é composto pela irmã do candidato com 14 anos de idade e pelo irmão de 20 anos que possui uma renda de 800 reais como estagiário. Então, para calcular a renda familiar, basta somar a renda que cada um membro desse recebe. Então, no nosso exemplo, o pai, a mãe e o irmão do candidato são aqueles que possuem a renda. Então, faz a soma de todos os valores, os dois salários mínimos do pai, a renda informal da mãe e o valor que o irmão recebe como estagiário, totalizando um valor de 4.404 reais. Então, essa é a renda familiar bruta. Para calcular a renda per capita, deve-se pegar a renda familiar bruta e dividir pela quantidade de membros do grupo familiar, que no nosso exemplo, são cinco pessoas. Então, ao dividir 4.404 por 5, dá um valor de 880 reais e 80 centavos. Então, esse valor corresponde à renda per capita do candidato. Logo, o candidato comprova que ele possui uma renda para ser considerado um candidato cotista por renda, pois ele recebe abaixo de um salário e meio, que corresponderia a um valor máximo de 1.953 reais. Então, para o preenchimento do formulário, o candidato deve colocar os seus dados. Na renda familiar bruta, que a gente fez o cálculo, ele vai fazer preencher a informação, insere a renda familiar per capita e descreve todos os membros que compõem a família dele e reside com ele. No nosso exemplo, são cinco membros. Vai precisar descrever cada um deles. Como no nosso exemplo, o candidato é menor de idade, o responsável legal que faz a assinatura do anexo. Caso o candidato for maior de idade, ele mesmo faria assinatura. Os outros anexos para fazer a comprovação de renda, que é o anexo D, que é a declaração de dependência financeira, e o C é a declaração de renda, eles são anexos que vão ser utilizados para comprovar a renda. O anexo D, daquele candidato ou membro do grupo familiar que não possui renda e são maiores de 16 anos. No nosso exemplo, o candidato, ele é maior de 16 anos e não possui renda. Logo, o candidato precisa preencher esse documento. Já o anexo C, que é a declaração de renda, ele é um anexo para um candidato ou um membro do grupo familiar que possui renda informal. Ele não possui um documento para comprovar aquela renda através de um contra-cheque ou a carteira assinada. No nosso exemplo, seria a mãe do candidato. Então, preencheria, colocando o nome da pessoa que recebe essa renda, o RG, o CPF, informaria o valor que recebe, o nosso exemplo foi R$ 1.000,00, e informar a atividade que exerceu no ano de 2022. Então, essa atividade, ela pode informar que ela foi, ela atuou como cabeleireira, manicure, vendedora, qualquer outra atividade que foi exercida de forma informal. Assina o anexo e faz o envio. Lembrar que, para aqueles candidatos ou membro da família que envia o anexo C ou D, precisa, obrigatoriamente, enviar também a sua cópia da carteira de trabalho, onde deve constar a parte dos dados pessoais e a página onde consta o último contrato de trabalho. E como fazer o anexo dos documentos no sistema de matrícula? Então, o candidato, se ele utilizar um celular, para tirar a foto desses anexos, tirar a foto dos documentos, ele tem que pegar essas fotos, salvar numa pasta em seu celular, antes de entrar no sistema para fazer a sua matrícula. No entanto, recomenda-se utilizar sempre com o computador. Lembrando que só é permitido inserir um único arquivo por tipo de anexo. Então, se você retirou várias fotos de vários arquivos, você vai precisar condensar todas essas fotos em um único arquivo para poder inserir no sistema. Por exemplo, os documentos de edificação da família, vai ter que tirar foto do RG do pai, da mãe, da irmã e do candidato. Vai ter que pegar todas elas e fazer a junção em um único arquivo para depois inserir no sistema. Da mesma forma, os comprovantes de renda. Então, se você pegou o seu celular e tirou três fotos ou mais de vários documentos, você não consegue inserir vários deles no sistema ingresso. Vai precisar fazer a conversão desses arquivos de imagem para um único arquivo em PDF. Eu vou mostrar mais adiante qual é o procedimento. Da mesma forma, se você tem vários arquivos em PDF, você vai precisar condensar esses vários arquivos num único arquivo em PDF para poder conseguir inserir no sistema. Pois, cada anexo só é permitido inserir um único arquivo. Para fazer a conversão desses arquivos, eu disponibilizo aqui três sites onde vocês podem estar fazendo essa conversão de forma gratuita. Esses sites vão ficar disponibilizados abaixo do vídeo. Basta você clicar em um desses links e ele vai ser direcionado para a página. Vamos tomar aqui como exemplo o Tools PDF 24. Então, para a gente fazer a conversão de várias imagens em um único arquivo PDF, onde você retirou várias fotos e precisa juntar em um único arquivo, você vai ver essa funcionalidade, que é para converter imagem para PDF. Clica, seleciona e escolhe arquivo e vai pegar os vários arquivos no formato de imagem, que foram as fotos que foram tiradas. Então, vamos pegar aqui o exemplo dos RG, que seria o RG do grupo familiar. Clica aqui em abrir e depois criar PDF. Pronto, o sistema juntou todas as imagens em um único arquivo e converteu em PDF. Basta clicar em download e o arquivo vai ficar salvo agora no seu computador ou no seu celular em um único arquivo. Também podemos pegar vários documentos em PDF e transformar em um único arquivo. Para isso, vocês podem utilizar a função juntar PDF. Clica aqui em juntar PDF, escolha arquivo. Vamos pegar alguns arquivos em PDF. Vamos pegar aqui, por exemplo, os anexos da declaração de renda e o modelo aqui de um contra-cheque. Clica em abrir, clica em juntar ficheiros e agora esses três arquivos vão se tornar um único arquivo. Clica em download e o arquivo será baixado em seu celular ou em seu computador. Então, veja que agora temos todos os PDF em um único arquivo. Pronto, feito a junção de vários arquivos em um único, podemos agora fazer a inserção desses arquivos no sistema. Então, o documento de identificação do membro da família. Juntamos as várias fotos dos registros em um único. Comprovate de renda, onde juntamos os vários anexos, mais o contra-cheque em um único arquivo PDF. Por fim, a sequidão de casamento, união estável do responsável, do candidato. Caso não tenha documento, pode anexar a sequidão de nascimento de cada um deles. Por fim, basta clicar em matricular e o sistema irá gerar o comprovate de envio das documentações. Então, o sistema irá gerar o envio das documentações juntamente com o código. E esse documento é o que comprova que você enviou e finalizou a sua matriz.